Fala galera, aqui é o Abcinto, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui, na verdade, trazer um Showcase sobre o novo Godly, que é 0,05% de chance de pegar ele, que é o Titan Fireworkman, esse aqui, tá ligado? Deixa eu ver, pior que eu não lembro se eu tenho a versão do helicóptero, deixa eu ver, na verdade aqui também tem, esse aqui é 40.000, esse aqui é 90 de dano, esse aqui tem o Punch Distance, que eu vou colocar os caras pra trás, que é OP pra caramba, range 60, range 65, o alcance 0,5 de velocidade, esse aqui é 1 segundo galera, então esse aqui é bem mais lento, bem mais lento, DPS dele é 90.000, esse aqui é 80, vamos testar agora, fazer pra vocês um Showcase baroto, Lembrando também, deixa eu ver, cara, eu vou testar isso aqui, é esse personagem aqui galera, só que é um Titan, isso aqui tá a versão miniatura dele, eu vou testar, eu vou testar no Toad H aqui, que é o mais curto aqui, tá ligado? Eu já tô full fire aqui, com green só pra ir como inicial aqui, deixa eu entrar, eu tô no mapa de partner galera, então, só pra vocês estranharem que eu tenho muito dinheiro aqui, é por causa disso, eu consigo trazer o Showcase mais rápido pra vocês agora, justamente porque aqui atualiza depois de uns 2 dias de lá, e ontem eu trouxe o Showcase do outro, então tá boladão aqui, Eu vou avançar um pouquinho aqui no começo, e já volto, calma aí, aqui galera, voltei, ó, vou colocar ele agora, vou avançar esse aqui, acho que vou avançar esse aqui porque eu vou ganhar um pouco mais de dinheiro, eu vou deixar ele um pouquinho mais pro canto aqui, porque eu quero que ele pegue a parte da frente também, ó, o cara já ganha legalzinho, ó, a roupinha, ele não tem, ele tá com óculos, tá vendo ali, ó, ele solta uns estralinhos, o ruim justamente, galera, é que é muito caro pra fazer update nele, tá vendo? Eu tô tentando juntar ali atrás, mas 7.500, o primeiro update, mano, ele é só uma explosãozinha, ó, eu tô aqui só pra deixar, eu coloquei 2 green pra deixar os caras um pouco mais lento, aí eu vou avançar esse aqui, o do meio é 2.000 também, e colocou ele pra dormir, acorda, filho, deixa aqui, na verdade, que pega toda a área lá, aqui, porque daí deixa os caras volta ali, e consegue trazer isso aqui, o dano dele inicial é 5.000 de cara, galera, ele de trás aí não vai passar não, deixa eu avançar esse aqui, nossa, mas 7.500 na fuça, assim, é complicado você conseguir juntar, mano, deixa eu jogar 3.000 aqui, deixa eu jogar 3.000 aqui, e o alcance inicial dele também é baixo, mano, meu rapaz aqui tá trabalhando pra caramba, deixa eu dar uns 2 updates nele aqui, que o outro ali é só pra deixar lento e ele ganha um pouco mais de velocidade, ó, eu preciso desse meio aqui, aqui, nossa, pra ganhar 7.000 é complicado, mano, que vai demorar, mesmo, ó, eu tô full farm aqui ainda, tentando fazer, né, full farm, pra juntar o dinheiro pra ele ainda, o bom que é o dano é em área, tá vendo? Ele dá um tiro de uma bola de neve, parece, ele tá conseguindo, de trás tem 300 e pouco, não, dá mais que dá, pode avançar, ó, mesmo fazendo isso aqui, tá vendo, não tem, ó, dinheiro suficiente pra deixar, ó, agir 6.000 agora, jogar 2.000 aqui, e 2.000 nesse daqui, e deixou um antes, né, acho que na próxima eu consigo pegar um pouco mais, vou jogar um, pegar uns 6.000 se eu deixar todos full aqui, mano e pior que eu tenho que avançar de qualquer jeito, mano vamos ver se vai, se vai avançar, se vai passar desse daqui, eu avanço, mano, não, acho que dá ó, vou jogar mais um update nele, galera cara, o capital dele é 2 segundos, ó precisa só de 100zinho, dá 100zinho, aí ó, agora ele ganhou os dois, canhão agora sim, 20.000 de dano, mano cara, pior que, cara, eu não sei, mano se for comparar com o fan man, galera, eu prefiro mais o fan man, tá ligado? tô com uns dois pra deixar lento ali, esse aqui só pra dar uns pedeleco daqui a pouco, é, o UFO ia desaparecer de qualquer jeito, ó aí estraga a felicidade, ia desaparecer mas já dá pra danizar esses aqui, sim deixa eu avançar mais um aqui vou deixar o outro nível, esse aqui, pelo menos nível full agora eu jogo mais 2.000 aqui 2.000 pra ficar quentão e tá vindo outro ali ainda e galera, hoje ainda eu vou tentar trazer pra vocês os novos boss, mano os novos boss toilet, tá ligado? que lançou nesse jogo que acho que lançou, são 6, são 7 deixa eu ver, são 7, mano dá pra spawnar, tá ligado? nossa, 14.000 agora deixa eu ficar full aqui, 6.000 isso aqui e 6.000 isso aqui como eu não tenho nenhum, não tenho unidades normais, galera tipo, basicona não tem como eu deixar no auto-skip, tá ligado? e como eu tô sem showcase, eu não quero perder também então, vou deixar aqueles full ali pra depois eu lançar pra cá, ó esse aqui até que é de boa, mano esse aqui tá até de boa não, 14.000 não adiantava muita coisa mesmo jogo aqui agora é 5.000 pra esses dois e esse aqui é 6 não é mais, eu vou gastar 5.000 nos de baixo, ó tá pegando um pouquinho na pontinha naquela parte ali, tá ligado? tipo, daqui pra lá, ó mas se não ficar full farm não adianta nada, de qualquer jeito, ó deixa eu avançar um pouco aqui, galera aí, galera vou dar mais um update nele aqui agora, ó só pra vocês verem agora ele ganhou um canhão no ombro, ó agora são 3, né? 2 no braço esse aqui é um azul com um branco meio boladão ali tá começando a brilhar também, ó e agora é 16.000, né? pra aumentar mais 4.000 e começar a atirar mais rápido, mano eu deixei full aqui já não, falta esse aqui deixar full esse aqui, o resto já foi agora eu tô full farm, galera acho que eu vou quanto que eu ganho será que eu tô fazendo isso aqui direto, mano? nossa, agora o estilo tá da hora, mano 9.000 preciso, acho que mais ou menos umas duas waves, mano e dependendo dos moços que aparecem ainda nossa, meu, o green aqui não tá nível full, não vou deixar nível full esse aqui também não esse aqui, né? esse verde aqui tá full eu vou colocar mais um aqui na frente, mano já que tem um reparl já, ó se eu deixar um pouquinho pra direita aqui eu consigo pegar essa parte inteirinha deixa eu ver, tá difícil? não tem um de ouro no meio ali vamos ver se eu vou conseguir juntar pelo menos 16.000 pra eu conseguir deixar esse aqui nível 4 eu não sei qual nível vai acho que é 80.000 ou 90.000 de dano então acho que vai estar nível 6, mano ó, acabou isso aqui pronto agora ele ganhou o outro canhão, ó só pra vocês terem noção, ó agora os dois canhão na verdade é que são quatro agora, né? é dois ombro aqui ali e agora foi pra 20.000 eu não sei se tem a mesma pegada do fã lá de diminuir o valor pra depois aumentar, tá ligado? os caras não conseguem nem chegar perto do outro ali já tá sendo destruída mas é só aí ver que eu consigo já, mano nossa, essa explosão tá tensa, mano aí, mais um só se eu finalizar isso aí eu já consigo já na verdade não, ó é quentinho só nossa, vai ficar muito caro mais pra frente, mano deixa eu ver nossa, pra ganhar 36.000 também, né? aí vale a pena nossa, explosão zona aí pronto full, galera tá full ele ligou um tá aqui no núcleo, será? nossa, agora é fogos pra todo lado vou até colocar mais um aqui, ó vou colocar ele aqui deixa eu ver onde é a distância ah, não nossa, posso colocar um pouco muito pra trás mas eu quero colocar aqui pra destruir os caras do começo, mano o cara nesse canto aqui, ó que daí pega os caras no comecinho ali também, ó que a explosão não é a explosão cara, mudou muito ele ganhou tipo uma armadura tá vendo aqui, ó deixa eu assim pra vocês verem, ó ele ganhou uma armadura, mano ó o tiro deixa de lado assim que é mais legal pra ver, ó e como os caras tá de longe ainda não tem muito do meio, né? deixa eu dar um update nesse outro aqui ah, não dá assim, ruim que é caro, mano mas pelo menos ele não tem tipo, depois de alguns níveis você não vai gastar tanto, galera e lembrando que eu estou na versão Nightmare pra testar ver se é bom mesmo nas melhores da pior dificuldade deixa eu avançar um pouquinho em off aqui peraí aí, galera voltei aqui, ó consegui colocar quatro versões aqui né, só pra vocês terem noção cara, eu gostei pra caramba do estilo dele, mano olha isso dá pra ver dentro do canhão olha isso agradeiro esse aqui tá parado porque não tem como acertar lá pra trás tá ligado? eu vou colocar até mais um aqui já, ó deixa eu olhar um pouquinho mais pra isso pra cá porque quando o bicho fazer a curva ali ele vai conseguir pegar spawn, ó, fi? aí, spawnou justamente, galera o ponto negativo é o dinheiro que você vai gastar, mano eu acho que pra Adeless Mod esse personagem aqui é bom pra caramba, mano ó, 14 mil e olha que eu tô full farming só pra vocês terem noção eu tô full farming pra conseguir fazer isso aqui os caras não tão conseguindo avançar muito dessa parte do começo tá ligado? eu coloquei um um repar no meio ali mas eles não tão conseguindo avançar de qualquer jeito e são só 3 que tá conseguindo acertar ainda, mano dar o dano, né? nossa, devia ter que colocar pra esquerda, mano vê, dá pra colocar um na esquerdinha aqui? vê um mais ou menos aqui ah, dá, ó nossa, dá pra colocar muito, galera não sei se vai deixar vou deixar aquele nível e vou juntando um pouco de dinheiro já tá acabando também tá na wave 49 não vai conseguir avançar muito pelo menos pega um pouco do começo, né? o mais legal justamente dele é que ele ficou da hora, mano só que eles colocaram o mesmo equipamento do braço é o que tem na cabeça aqui, mano deixa eu ver se é diferente não, é um pouco diferente, mano mas a boca é igualzinho, né? ah, o chefão agora eita, tá construindo o chefão agora, deu ruim mesmo nossa deu até dó agora mano dissossaram o chefão ali ele tava carregando o sistema deles ainda e o bicho meio que apareceu e deu um aí, galera voltei agora eu tô no server no server normal, tá ligado? ó, tá trocando os fogos muito louco ali deixa eu vir pra cá eu vou fazer algumas galera esse, como eu tinha falado pra vocês o post office se você quiser mandar sua unidade pra me assinar eu assino, mano só que como eu falo demora pra fazer isso aqui, mano ô, eu tenho um crate aqui deixa eu abrir esse crate aqui ah, cadê? aqui eu tinha recebido agora? não, acho que eu entrei depois, mano é, eu não tinha esse aqui, né? que é o do estralinho, né? a versão incomum do estralinho mas eu tenho como eu vou assinar isso aqui, mano deixa eu ver qual unidade eu tenho aqui acho que a maioria tá tudo assinada, mano cadê o estralinho é o que mesmo? incomum, então comum é verde nossa, eu tinha uma de que que era isso aqui, será? será que é a do João? 2.500, mano pra uma uma conta desse aqui é bom pra caramba deixa eu assinar mais alguns aqui pra eu gostei, galera o cara mandou o que? ele mandou um eu sempre gosto de ficar com uma versão ali de cada justamente quando mandar assim, tá ligado? me dá um astro assinado por favor sou o iniciante muito obrigado pela aranha assinada ah, esse aqui tá esse aqui é o do biquinho, né? cadê o do biquinho? aqui eu tenho cara, as versões que eu tenho aqui eu não tenho só tenho um astro na verdade só tenho o meu astro pra fazer justamente pra assinar, tá ligado? assina esse aqui é um Guardian Clockman eu não sei como que fica pra mensagem pra galera, mano ah Guardian Clockman ah quando tá full aqui, tá ligado? porque o meu não aparece em nada, mano peraí eu mandei aquele lá agora um Future Largue Clockman eu tenho que ler na minha cabeça, galera senão eu acabo esquecendo, mano e olha que o negócio só dali tá aqui, né? esse aqui eu tenho bastante diversão e eu tô com 13 mil, mano eu preciso jogar mais algumas partidas pra juntar dinheiro justamente pra conseguir mandar esse aqui é um Minigun Camera 1 Minigun Camera 1 não tem isso aqui? tenho Minigun Camera 1 ah, tenho 3 na verdade tenho 2 na verdade, né? o terceiro ali é o que eu acabei de pegar um presente, mano um presente borta um presente cadê o presente? aqui ruim justamente, cara devia ter algum sistema de eu conseguir assinar tudo de uma vez, tá ligado? aí seria bom Mewing TV tem isso aqui, mano? eu tenho uma versão eu tenho uma versão parecida ah, tem ó, tá vendo? as versões que eu nem sei ou eu nunca usei essas lendárias tem algumas que vem na própria sorteia de lá essa aqui é a Clock 1 é a da pistola aqui e eu vou fazendo isso até o infinito além até acabar isso aqui, galera eu queria mais mostrar pra vocês aquele personagem do Showcase quando você entra em jogo nas partidas no Partner ele meio que te desconecta, tá ligado? do jogo por isso que acabou fechando e eu entrei aqui pra assinar algumas e eu vou ver se eu consigo assinar essa senha aqui o mais rápido possível, galera então quem mandou mensagem ali deixou certinho eu só tenho um pouco de paciência porque não é tão fácil fazer isso aqui que demora pra caramba mas valeu deixa o like se você for no canal até a próxima valeu